Aqui é o Museu da Academia de Platão e aqui o parque, na verdade a Academia de Platão tinha um espaço imenso e existem vários setores, várias áreas dessa academia, atualmente o museu fica aqui nessa parte norte e aí seguindo em diante, tem a parte lá onde ficava a escola mesmo de filosofia, ele tinha uma entrada que fica lá do outro lado, nessa direção mesmo, e aqui como se pode ver, ali ao fundo tem um busto de Platão para fazer memória aqui na cidade de Atenas. E esse museu aqui é um museu bem bacana de conhecer, existem várias telas interativas, inclusive vários comentários, vídeos e alguns livros também para visitar. Mas assim, é importante destacar já nesse vídeo aqui que a Academia de Platão tinha um terreno imenso e dentro da academia tinha um espaço dedicado exclusivamente à escola de filosofia, tendo inclusive o portal ali que eu citei já no começo aqui. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL